Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje eu trouxe aqui, Gabriel, mais segredos no Toca Life Ah, você com seus segredos secretos, né, Chi? Hoje, Gabriel, nós temos aqui no Toca Life que você nunca viu, Gabriel Nunca vi? Fantasmas Fantasmas no Toca Life? Três lugares diferentes aqui no Toca Life tem fantasmas Sério, Chi? Sério Só que assim, Gabi, pros fantasmas aparecerem, Gabriel, você tem que fazer uma espécie de mágica Ah, demais Então vamos ver como é que é esse segredo daqui a pouco Porque antes vamos fazer o desafio do like Vamos fazer o desafio do like assim, Gabi Pra gente não perder mais tempo lá, já vê logo o primeiro fantasma Ele tá aqui no apartamento Eu vou clicar no apartamento Aí o tempo de o jogo entrar é o tempo de deixar o like, certo? Então beleza, prepare o botão do seu like porque a gente vai começar o desafio em três, em dois, em um Valendo! Aqui, deixa o like, deixa o like, 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 like Tá quase Vai, gente Vai deixando o like Vai que enquanto a internet não tá boa, gente O like pode ser deixado, ó Tá carregando Foi! Acabou! Conseguiu deixar o seu like? Deu tempo? Então escreve nos comentários pra saber se você conseguiu completar o desafio Então vamos lá, Gabi Tá Eu vou trazer a gente aqui É, porque tu volta a gente, né? Aqui, ó Nós somos caçadores de fantasmas aqui, certo? Somos, é? Agora somos Ah, mas eu tenho medo de fantasma, eu não vou Mas fantasma não existe É verdade, não existe Só aqui no Toca Life Vem Eles são fofos, Gabi São fofos Eu vou mostrar pra você onde ele tá, ó Eu quero saber, Titi Ah, já encontrei! Olá, você é fantasma? Ela não é fantasma Ah, não é? Desculpa Ai, ficou ofendida Lógico que eu se chamava de fantasma Desculpa Ó, vamos entrar nesse apartamento Licença Achei, Titi Achei um fantasma Gabi, quando você ver o fantasma, você vai reconhecer Licença, gente A gente tá aqui pra caçar fantasmas E invadir na sua casa, né? Tirar os fantasmas aqui de vocês, tá bom? De vocês? Daqui do meio Do local Titi, não fala assim, eles vão ficar com medo Não fica Inclusive a gente vai pegar os fantasmas pra gente Ah, vão? Levar pra casa Ah, vamos ter pets fantasmas Gostei Gostei da ideia Mas pra isso, Gabi, deixa eu ver Eu vou precisar de uma coisa aqui Que coisa, Titi? Tipo uma caixa Vou... Dá licença, hein, gente Ah, tamo fazendo uma baguncinha, mas não repara, não Não, não repara, tá bom? Aqui, ó Sabe por quê, Gabi? A gente precisa levar algo que está aqui, ó Certo Tem uma porta secreta aí Você viu que tem uma porta secreta aqui? Olha lá Caramba, Titi Um buraco na parede Olha isso, Gabi E tem uma carta Abre essa carta Abro Eu não acredito Eu não entendi nada dessa carta Não entendeu, Gabi? Não Não está tão óbvio, Gabriel Não está, não está mesmo Lembra que uma vez a gente alugou o apartamento aqui E aí atrás de um quadro tinha um tabuleiro de jogo? Não lembra, né? Não lembro Não, eu lembro que tinha um tabuleiro de jogo Tinha um tabuleiro de jogo Aqui, Gabi, ó Ah, caramba, X Sério? Viu só? Tá Coloca na caixa, então Isso, põe na caixa Perguntou se a gente vai levar pra sempre Não Não A gente vai devolver Vamos devolver A gente vai fazer um negocinho aqui e já volta Não se preocupe Tá Ele falou Ah, tá bom É porque isso aí é meu A gente sabe Não é pra não se preocupar, não Na verdade, nada é que é seu, viu? É do jogo do Toca Life Vem, Gabi Agora vamos para o segundo andar, Gabriel É, é lá que a gente vai? No nosso apartamento Dentro do nosso apartamento? Você não lembra que a gente pegou esse apartamento pra gente? Ah, é A gente sai pegando os apartamentos das pessoas Sai, a gente pega tudo, Gabi Não importa, vem Tá Aqui, ó Lembra que tava aqui nesse quadro? Não lembro Nesse? Esse quadro tem coisa? Deixa eu ver Clica Aí não tem nada Aí também não Tá fazendo uma bagulha Ah lá Aí, Gabi Agora o segredo tá aqui, ó Você coloca este aqui E este aqui, Gabi E a mágica acontece, Chi? Não aconteceu nada mesmo, não Não aconteceu, não? Era pro fantasma ter surgido, né? Gabi, como assim? Ixi, parece que tem gente que não fez a lição de casa, hein? Não, Gabi Tem que aparecer o fantasma Olha aí, olha aí, Gabi O que aconteceu? Sim, Chi Uou! Surgiu! É um fantasma É um fantasma É preguiça Preguiça Foi até dormir aqui já Chegou cansado Deu certo mesmo, Chi Que legal Temos um fantasma Aêêêê! O nosso primeiro pet fantasma Legal, né, Gabi? Muito cara Então juntou esse com esse Cliquei e apareceu O fantasma Ótimo Perfeito Muito bom Mas você disse que eram três? São três, Gabi Vamos que eu vou te mostrar onde tá o outro agora, Gabi E o fantasma não vai embora, não, né? Não, ele vai ficar dentro da caixa Coloquei ele dentro da caixa Agora ele é nosso, entendeu? Ótimo O próximo fantasma, Gabi Ele está num lugar assim Bem diferente Eu vou mostrar pra você Nossa, estou muito curioso Está curioso? Estou curioso sim Ele está aqui no quarto da universidade Num lugar completamente inusitado, Gabriel Que você jamais imaginaria que lá tem um fantasma Chico, eu nem sabia que tinha universidade aqui Como é que sabia, Gabi? Ah, é, eu já vim aqui já Agora eu vou te mostrar uma coisa A gente vai apagar todas as luzes, Gabi Sério? Todas Tem que apagar todas as luzes, senão não funciona? Tem que apagar todas as luzes Tá, então primeira coisa Apague as luzes aqui da casa Apague as luzes Todas, ó Todas Até aqui Não pode ter luz Sem luzes A noite Tem que estar à noite? Sem luz, Gabi Ali, ali, ó Ah, ele fica mais bonito ainda o fantasma Olha aí, é como ele ilumina Ele é um abajur, Gabi Ah, gostei Vou usar ele como lanterna Aqui, ó Apaga tudo, Gabi Tudo, tudo, tudo Apagou tudo? Apagamos todas as luzes Agora a gente abre aqui Apaga aqui Gabi, vem aqui pra você ver A mágica aconteceu Gabi Não consigo, né, gente? Tá tudo escuro Aqui, chegou Gabi, olha isso Hã? Puxo um pedaço de papel higiênico Tá Jogo dentro da privada Sério? Fecho a tampa E dou de perda E a mágica acontece Incrível Não é inusitado? É um fantasma de papel higiênico, Gabi Olha aqui, ó Ah, mano, que legal Eu gostei muito Eu quero esse pet pra mim Gostou? Eu gostei Aí, pega pra você Ah, gostou de mim Gostou Eles são bonzinhos Eles não são Olha lá Como ele fica feliz E ele vai iluminando tudo, né, Gabi? Ah, ótimo Minha própria lanterna Olha, vai iluminando, Xi Olha, que da hora Calma, Gabi Que a gente vai pra um outro lugar Que a gente vai achar mais um fantasma E vários outros pets super diferentes aqui Sério? Sério Caramba, então vamos No parque, tá vendo? Tô vendo No parque dos animais aqui do Toca Life Vamos lá, então, Xi Então agora a gente vem pra cá pro parque, Gabi E olha, esse é sensacional Porque você pode levar os fantasmas Você pode levar os pets diferentes Todo tipo de pet pode levar Todo tipo Até a Shirley Quê? Hã? Gabi, esse daqui é assim, ó Clica ali naquele negócio Ah Viu? Clicou no negócio do peixe E apareceu esse negócio rosa O ovo É um ovo, isso? É, é tipo um ovo Aí você puxa ali de novo, né, Xi? Apareceu outro ovo Outro Vamos puxar, Gabi Até parar Sério? Sério Várias vezes assim? Várias Olha quantos, Gabi Já tem quatro ovos aqui, Xi Pois é Cinco Seis Caramba, onde eu vou deixar esse bando de ovo, gente? Calma, você vai ver o que vai acontecer, Gabi Não para mais de sair ovo, Xi Até ficou na cabeça ali Agora parou Acabou, tá vendo? Ah, você aperta e não aparece mais nada Não aparece mais, significa que acabou Tem quantos no total? Um, dois, três, sete, oito, nove Nove, né, Gabi? Vamos abrir esse que tá na sua mão Ah, saiu um... O que é isso? Ih, já fez xixi Tava apertado ele É tipo um pet, Gabi É um pet diferentão, ó Olha esse Que da hora Um pet cocô Um pet cocô Que faz cocô E xixi E aqui, Gabi? Uma flor Ela também é viva Também faz xixi e cocô Se jogar de novo, ó Essa é nova Essa não podia ver Tá bom E aqui, Gabi Nossa! É um cachorro linguiça É E esse? Um pet pedra Pedra Ah, que legal, Xi Quantos bichos você descobriu? Faz cocô, Gabi E olha só Um outro fantasma Um outro fantasma Olha aqui É um gato fantasma Gato fantasma Temos três E enquanto isso, Gabi, ó Olha que bonito Um tigre É um tigre? É Nossa, eles estão bem apertados Todos É que eles estão todos com vontade de ir no banheiro Olha, Gabi Ah, mano Que legal, Xi Não são lindos esses daqui? Eles são super diferentes Nossa, fizeram sujeira no parquinho, hein, galera? Fizeram bastante sujeira Agora você tem que pegar, Gabi Eu não vou pegar Tem que pegar o cocô e jogar no lixo Desculpa, mas esses pets não são meus Agora eles são Tem que levar tudo pra casa Tudo pra casa? Ué, você abriu o ovo deles Agora não tem mais como enfiá-los na árvore Ai, gente, tem certeza? Não, volta pra árvore Não volta, Gabi Caramba Agora eles moram aqui nesse parque, Gabi Certo Aqui é o lar deles, né? Isso Livres E a gente tem aqui agora, ó O pet Que vai brincar Cadê? Ih, esse aí não gosta de brincar, não Gosto, eles brincam, Gabi Vai, gente, brinca Três pets fantasmas Amei, Xi Eu quero levar embora E esse... Ah, mostrou a linguinha Pega o cocô e joga no lixo, Gabi Vai Aqui, assim? Ó, joguei ali, ó Tá vendo? Eu piquei aqui, ele vai ficar tudo ali E esse saco? Aqui, Gabi Ah, tem um clico Ah, você jogou Tira o saco E o xixi? Como que limpa? Tem que esperar a chuva cair E aí, amarra o saco de lixo? Isso Ah, que legal Ah, e é muito fofo Eu amo o Toca Life, gente É muito da hora Você gosta do Toca Life? Escreve aí nos comentários Se você sabe mais algum outro segredo que a gente ainda não falou aqui Também escreve nos comentários pra gente saber e mostrar pra galera E também, se você gostar e quiser mais segredos Achei, ele pode pesquisar e ver se descobre mais coisas Com certeza, Gabriel, com certeza Então deixa aí nos comentários pra gente saber, beleza? Agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos para Paola Andrade de Santo André, São Paulo Legal! Beijos para Pietra Isadora de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul Muito bom! Beijos para Emily de João Pinheiro, Minas Gerais Aê! Super beijo pra todos vocês e obrigado por assistir mais esse vídeo, pessoal Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva E segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Obrigado.